Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje a gente começa mais um vlog aqui, um trailer e flicks. Umas novidades, não bem novidades, mas algumas coisas para falar para vocês antes do vídeo começar. A primeira novidade é que eu vou mudar as datas de publicações dos vídeos. Eu vou deixar agora os vídeos para toda segunda e quinta-feira, então eu vou deixar bem regradinho dessa forma. Então eu quero dizer para vocês que sempre que vocês quiserem ver vídeos novos, vem em um desses dois dias aqui que vai ter vídeo às 18 horas. Eu vou começar a liberar os vídeos sempre às 18 agora. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a Shirley Week semana passada eu não soltei vídeo no domingo. Não soltei vídeo no domingo, gente, porque eu sinceramente não gravei nada. Eu fiquei descansando, fiquei na piscina e aí me fugiu, assim, eu acabei não gravando nada. Para poder gravar o Shirley Flicks eu deixei gravado um vídeo de arrumando a mala, que provavelmente vai ser um vídeo que eu vou soltar na segunda-feira. Mas eu não soltei vlogs justamente por isso, porque eu queria gravar o Shirley Flicks e também porque vocês tiveram vlog uma semana inteira. Então, não sei, às vezes acaba enjoando um pouco. Munda-feira está sendo dia de faxina aqui no AP, porque eu, tipo assim, eu estava tentando manter de domingo, mas eu percebi que não dá certo para mim. Eu fico muito afobada em dia de faxina, eu quero limpar tudo rápido e aí acaba que o domingo não é um dia de descanso. E eu estou querendo realmente deixar o final de semana bem para descansar mesmo, assim. Por isso até um dos motivos de eu ter tirado um vídeo do final de semana, porque senão acaba que eu estou sempre trabalhando no final de semana e eu quero tirar os dias do final de semana. Aí hoje eu já, de praxe, já tirei a roupa de cama. Como agora, gente, eu tenho para começar a semana com a roupa de cama limpinha, já vou colocar na máquina. Eu queria mostrar para vocês, a minha sogra deu dois travesseiros novos para a gente da Emma. O meu colchão é da Emma, não sei quem lembra, eu fiz uma publicidade para eles, eles me deram um colchão, o colchão é maravilhoso. E aí a minha sogra, depois eu acho que até acabou comprando um colchão da Emma, e aí ela comprou travesseiros também e ela comprou dois para a gente de presente. Eu queria mostrar para vocês, porque eles são bem diferentes, assim, eles são gordinhos. Eu não gosto muito de travesseiro fofo, eu gosto de travesseiro mais rígido para dormir. Esse daqui, ele é mais rígido, mas é fofo ao mesmo tempo, porque ele tem um... No meio dele, ele tem como se fosse uma água fofa, não sei explicar para vocês, mas é uma parte nasa, né, que eles falam. E é bem fofinha, ele tem um zíper aqui, dá para você tirar. E eu gostei bastante, eu vou ter que dar uma fofada nele, porque ele está alto para mim. Mas a gente está com travesseiros novos aqui, eu tenho esses outros dois que são da NASA. São NASA, né, travesseiro NASA também. E está uma delícia, gente, um nice de conforto. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? A gente já tinha esses aqui. O Lu tinha uns dois antigos, que aí ele acabou jogando fora, na verdade não dava nem para doar, estava em um estado depurável. Aí a gente tem esses aqui, que são bem fofinhos também, mas ao mesmo tempo são mais rígidos. E aí a minha sogra deu esses dois aqui para a gente, que é o travesseiro NASA da Ema. E ele é maravilhoso, gente, ele é muito bom mesmo. Eu gosto de travesseiro um pouco mais baixo, mas por isso que até o Lu falou hoje, para a gente deixar alguma coisa pesada em cima dele, para ele descer um pouco. E aí agora eu vou lavar essa roupa de cama. Geralmente eu não lavo toda semana essa coberta aqui que eu tenho, porque ela é da Cacilmara. E aí a gente lava mais, toda semana a gente lava mais as fronhas, lençóis e essas coisas assim, né, que a gente deita em cima. E aí a faxina da peça está quase completa. Eu vou fazer agora sorvete para as crianças, para os gatinhos, porque assim, eles estão com muito calor, assim. Está muito quente esses dias, juro para vocês. A gente está com o ar ligado aqui quase no máximo e ainda assim eles estão deitados no chão, sabe? Parece que estão sofrendo. Aí eu vou fazer sorvetinho para eles. Eu vou colocar um sachê inteirinho desse aqui e vou colocar água potável. Eu misturo um pouquinho e deixo no congelador. A gente estava conversando sobre sorvetinhos para os gatos e a gente decidiu fazer um sorvetinho para a gente também, né? Que a gente também é gente. Algumas coisinhas, deixa eu mostrar para vocês, ó. O Lu aprendeu com a avó dele a fazer um de suquita. Aí ele vai fazer, eu peguei dois leites, Nescau, essa daqui não é bem Nutella, mas eu peguei essa daqui porque é mais barata mesmo. Justamente para poder colocar e fazer de leite ninho. Ah, deixa eu colocar inclusive. Vou usar também. Nós vamos fazer, o Lu vai fazer também de limão, esses outros sabores aqui. Eu vou focar em fazer de chocolate com Nescau e de ninho com Nutella. Então acho que vai ficar bem gostoso. Vou começar então a fazer de giraquinho. O Lu fez de suquita, qual que é a receita, baby? Um litro e meio de suquita e uma lata de leite condensado. Pode colocar mais, que aí fica mais, eu prefiro descobrir que com mais leite condensado. Todos nós. Ó, eu coloquei gente, um litro de leite e aí eu vou colocar Nescau a olho, porque eu geralmente faço receita mesmo. A molho. O que? Como que é o nome? Glitinho. Qual que é o nome? E uma lata de leite condensado. Eu vou vendo, tipo, que vai ficar bem escuro, né? Tá, eu acho que vai, né? Mas você acha que coloca tudo não, né? Vai tudo não. Ah, eu vou fazer bastante de Nescau. Colocar tudo. Aqui tem 400 gramas. Vou colocar um pouquinho de leite pra bater aqui, pra ficar mais... Opa, tô cremoso. O meu. Coloquei esse daqui, mais isso daqui de Nutella. E aí eu vou guardar e limpar aqui agora pra bater aqui. Esse aqui é o de Ninho com Nutella. Vamos vender? Pensa, eu acho que a gente ia fazer dinheiro, né? Terminamos a nossa produção. A gente fez muito geladinho mesmo. Acho que tem um geladinho aqui pra... O resto do mês. A gente fez de Ninho com Nutella, deu 17. Aí a gente fez o de suquita, que o Lu fez. Teve o de chocolate também. O de chocolate acho que deu quanto? Uns 15. E aí a gente sobrou dois. Só de leite Ninho. Ainda tem de uva. Delícia. E vamos pra rotina, então, pós-banho. Eu tenho duas rotinas pós-banho. A minha rotina do banho, geralmente, diurna. Ela é super simples. Eu saio do banho, eu passo um hidratante corporal no corpo inteiro. E é isso, eu não faço mais nada. Mas a rotina noturna, eu geralmente uso mais produtos. Na noite, praticamente todas as noites, eu uso dois. Que tá saindo esse daqui, que é o BB Oil. Ele é um olhinho bem emoliente, assim, vocês vão ver. E aí eu uso ele no corpo inteiro. Eu gosto bastante. Eu acho que o óleo dá uma sensação de nutrição pra pele, sabe? E esse óleo aqui, ele é anti-estrias. Uso todas as noites também o Bumbum Cream. Esse daqui é o Bumbum Cream da nova embalagem que tem. Esse daqui, gente, é um produto novo. Daqui, ele é um produto clássico deles. Só que ele tá com essa nova embalagem. É uma embalagem muito, muito fofa. Eu sempre considero que os produtos têm que ter uma embalagem bonita. Eu vou aplicar os dois produtos aqui na perna pra vocês verem a textura. Eu vou usar primeiro o Bumbum Cream. Ele tem uma textura muito gostosa. E o legal, gente, é que o Bumbum Cream, ele pode ser aplicado em outras regiões do corpo, tá? É só você tomar cuidado e não tomar sol. Mas ele pode ser aplicado até no braço, se você tem foliculite, na perna, qualquer outra região. Porque o foco dele é deixar a pele bonita, hidratada. Então ele tem várias funcionalidades. Tá vendo? Mostrei pra vocês. Ele espalha super rápido. E agora eu vou pro óleo. Esse óleo aqui, ele é maravilhoso, tá vendo? Ele é bem líquido. Vocês estão vendo como automaticamente a textura da pele fica mais bonita e fica mais brilhosa? E se você, assim, vai sair, eu gosto de aplicar ele, sabe? Na hora que eu vou sair, assim. Esses dois que eu aplico à noite, eu gosto bastante. Principalmente de aplicar esse aqui na pele do Bumbum e da perna. Porque, assim, pra mim, é uma das partes que a gente geralmente vai ter mais neura, digamos. Mas agora que tá chegando no verão, eu quero cuidar bastante dessa parte da minha pele. Então é um que eu sempre mantenho à noite. Acho que é muito importante. E o alinho também, porque ele vai cuidar do restante da pele. E ele ajuda esses daqui terem mais efeito. Se quiserem comprar na Dolisa Brasileira, é só usar meu cupom, CHURLEY, que é uma prova específica. Vou deixar aqui pra vocês em parênteses. O rodinho com Nutella ficou pronto. Esse daqui não tá ainda tão gelado assim. Mas antes de dormir, eu queria um. E aí amanhã acho que já vai estar perfeito. Bom dia. Segunda dia de lavagem de roupa branca. Então a gente lavou tudo. Aí hoje eu vou dobrar e guardar. Eu aproveito e já lavo as toalhas. Essa daqui é minha toalha de praia. Mas ela não solta tinta. E aí eu usei, né? Então eu quis lavar. Aí eu lavo toalha de banho, tudo. Isso que é o bom também de usar bastante dessas coisas brancas. Tipo, toalha de rosto, toalha de banho. Eu lavo toda semana. E aí eu não preciso me preocupar. Fazer uma máquina muito pequena, sabe? Realmente, tudo que a gente usa, ou luz, é muita roupa branca. Eu uso muita roupa branca. E aí se você juntar com roupa de cama e toalha, assim, eu acabo fazendo uma máquina mesmo só de roupa branca. Tô usando bastante protetor, o máximo que eu tô pudendo. Tá tão quente, assim, tá absurdo. Que eu não tô conseguindo nem assinacionar direito. Ainda bem que aqui tem ar-condicionado no AP. Tem quatro, na verdade, aqui. Eu acho que inclusive eles foram instalados, provavelmente, porque aqui é bem, bem quente. Tô usando esse protetor da Creamy. Tô gostando bastante dele. Ele é bem líquido. FPS 60. E a rotina de hoje tá sendo essa aqui, ó. Protetor solar calmante. E também a minha vitamina C. Todos os produtos são da Creamy, né, gente? Eu tô fazendo parceria com eles. Então, e são maravilhosos, né? E o protetor solar. Eu tô fazendo a rotina, inclusive, com os produtos deles, seguindo. Porque eu acho que assim eu consigo manter. Também são todos com os mesmos tipos de cuidado, sabe? Eles têm mais ou menos o mesmo foco. Seguem aqui. Sem muito espaço também. Não vejo a hora. Eu queria colocar aqui, sabe? Umas prateleirinhas pra colocar os produtos. Mesmo que a gente vai ter armário. Porque eu não sei, eu acho que gaveta ali embaixo eu vou ter meio que preguiça, sabe? E aqui eu consigo deixar os produtos à vista. Vou fazer ovos mexidos pra gente agora. Tô com um pouquinho de fome. E eu quero começar a comer ovos mexidos de manhã. Porque eu sei que alimenta bastante a proteína. E eu tenho tendência de manhã já querer comer alguma coisa doce. Então, ajuda. Esse é dia de shopping por aqui. Então, eu tô pensando em usar essa saia aqui. Essa blusinha. E também um boné. Porque eu não tô gostando muito do meu cabelo. Tá bem oleoso. Aí eu vou pôr esse lookinho agora. Eu queria muito fazer um dia de contas no shopping com vocês. E eu quero que vire um quadro, sabe? Tipo, aqui no canal. Com a TV. Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui hoje. Eu quero comprar um presente de aniversário pra uma amiga. Quero também comprar algum lookinho pra mim. Algum vestido, alguma coisa assim. Já que eu vou no aniversário dela. Também quero. E na farmácia tem algumas coisinhas. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente começa no azar. Eu continuo resistindo à moda das sapatilhas. Não consigo gostar ainda. Eu gostei dessa camisetinha aqui. Ela tá 89. Talvez eu leve ela. Eu achei bonitinha. Eu amei esse vestido aqui. Deixa eu deixar o código aí pra vocês. Só que assim, completamente impossível. Olha o que é escrito, gente. Mas eu tô apaixonada demais. Eu achei ele lindíssimo. Uma cor, assim, sabe? Uma mistura de tons lindo. Tem o nome certo pra isso, né? Mas eu acho que eu não tenho coragem de pagar isso aqui no vestido. Primeira ida na Zara. Eu fui um pouquinho decepcionada com o valor. Eu sei que a Zara geralmente cobra um pouquinho mais caro, assim, nas coisas. Mas achei que tá, tipo, absurdo, assim, o valor. Provavelmente é porque é peça de lançamento. E aí, quando chega, fica esse preço e depois vai baixando. Mas não tem nem um pouco. Achei absurdo o valor. E agora eu vou andar pra ver se eu acho em alguma outra loja. Porque eu queria muito mesmo vestidinho pra usar a Zara, sabe? Então, seguimos procurando. Estamos agora na Renner. Acabei não pegando nada na Zara mesmo. Tá em alta mesmo, esse estilo de... É, tá em alta. Vou dar uma olhadinha em algumas peças aqui pra ver se eu gosto de alguma coisa. Nossa, olha que linda essa bolsa de praia. Eu achei muito linda. Tá 179. Eu amo seção de praia. Vou dar uma olhadinha aqui. Querendo alguns biquinis. Mas eu tava querendo alguns biquinis com um formato um pouquinho diferente. Ver esse aqui eu acho bonito. A estampa. Mas não sei. Olha esse aqui que legal. Eu gosto desses biquinis diferentes, assim. Eu acho mais estiloso. Meio bonitinho. Mas nada que tenha me encantado. Eu gostei bastante desse vestido aqui. Mas nunca que esse vestido serve em mim. Eu sou alta, né? E ele já dá pra ver que ele é pequenininho. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Ele é bem curtinho. Geralmente roupa curta pra mim já fica bem curta. Então não ficou legal. Aí tem essa opção aqui. Que já tá um pouquinho maior. Tá 159. Mas também não sei se é bem o que eu queria, sabe? Esse aqui eu achei lindíssimo. Se não tivesse fazendo tanto calor, eu comprava. Porque ele tem um tecido tipo de tricô, sabe? Ele tá 119,90. E ele tem essa pegada mais de tricôzinho, assim. Eu achei lindo. Ele é comprido. Eu tava querendo um mais compridinho, assim. Mas tá muito quente pra usar. Achei uma peça que talvez eu vá gostar. Esse vestido aqui. Achei bonito. Tá bem nessa pegada de tecido que eu queria, tá vendo? Só que ele é tomara que caia. Eu não sei se ele vai parar, mas eu vou experimentar. Eu tô querendo muito uma bolsa, né? Esse estilo aqui de nylon. E eu achei uma aqui na Arezzo. Nem eu nem o preço, né? Tem que ver esse detalhe importante. Mas até agora só tem essa rosa. Aí vamos ver se tem outras coisas. Uma dica que eu acho que eu nunca falei pra vocês. É que tá uma música muito alta aqui. Mas a minha loja preferida de departamento, depois da Zara, é a Cota 1. Que tem muita roupa, muito bonita. E eu acho o preço bem melhor. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que tá tendo. Várias coisas que vocês me perguntam, geralmente eu comprei aqui. Ele tá com uma infinidade de possibilidades de biquíni. Eu gostei desse floridinho aqui. Eu achei uma graça. Eu tô querendo muito levar um. Porque tá muito quente esses dias. Mas tô em dúvida de qual. Gente, olha esse rosinha. Que coisa mais linda. Ó, tá R$89,00 a parte de cima. R$89,00 a parte de baixo. Só não tá barato, né? Mas tudo bem. Eu não vou querer esse aqui, não. Querer uma parte um pouco maior. Vou dar uma olhadinha nesse daqui. Achei lindo. Ai, gente, eu não vou existir. Eu vou tá levando um pijama. Eu amo os pijamas daqui. São lindíssimos, maravilhosos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, que tem essa pegada de pijama com esses botõezinhos, sabe? Mas tá muito quente, né? Então tem que achar um mais fininho. Olha esse shortinho. Que coisa mais fofa. Pessoal, acho o car com esse shortinho que eu amei. Ai, gente, eu achei. Eu tô falando assim porque eu realmente não queria gastar. Mas olha isso daqui. É muito lindo. É muito perfeito. Vai ter da mesma cor, exatamente. Provei pra começar. Essa calça aqui. Mas eu não gostei tanto. Porque primeiro, ela tá curta aqui pra mim. Meus pés. E segundo, é que ela tem um tecido. E eu não sei se vocês reparam, mas me dá a sensação que ele vai encher de peso, sabe? Então, primeira peça. Eu não gostei muito. Agora eu provei esse conjuntinho aqui. Mas pra ser sincera, eu também não gostei. Eu não sei. Tem algo que eu não tô gostando não. Acho que eu não gostei como ele deixou o meu corpo. E também, eu acho que a blusinha não me agradou tanto o formato aqui. Então, esse vai ser um... Não. Tô provando o P, mas tô provando o P, mas ele não fecha. Então eu vou ter que pegar, acho que é um tamanho maior. Mas ele é bem lindo. Eu adorei. Só que ele não fecha aqui também. Porque a gente não fecha. E eu engordei também. Consegui pegar ele no tamanho M agora. Eu gostei. Achei lindo, na verdade. A única coisa que tá me incomodando é esse top aqui. Porque parece que ele tem mais tecido aqui do que desse lado. Tá vendo? Acho que é porque aqui desse lado tem esse trabalhado, né? E do outro lado não tem. E aí eu fiquei com medo de mostrar o meu peito. Mas fora isso, colinho. É a peça que eu mais gostei até agora. Fiz mais algumas comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei pra começar na farmácia alguns papéis. Esse daqui justamente porque eu queria muito alguns menores pra colocar na bolsa. Peguei também esse lencinho umedecido aqui. Mas depois eu achei um outro que eu gostei mais. Já mostro pra vocês. Aí eu peguei dois porque eu uso bastante, né? Gente, na milinda eu peguei algumas coisinhas que eu tava querendo muito mesmo. Pra começar, eu peguei um shampoo a seco. Eu decidi comprar um shampoo a seco de alguma marca um pouco... Não o melhor, né? Mas eu queria um que eu pudesse realmente testar. Esse daqui é da Brae. Brae, não sei como pronuncia. E eu queria muito porque o meu cabuleleiro fala muito bem desse produto aqui. Aí eu vou testar. E como eu não tô gastando tanto com produto pra cabelo, Eu quis comprar um shampoo a seco bom. Ele foi carinho, ele foi R$80,00. Comprei também uma esponja de maquiagem. Essa daqui da Oceane. Essa é de Shumaki. Depois eu mostro com mais calma tudo pra vocês. Comprei também essa piranha de cabelo da Rica. Eu queria uma nova e pra mim tem que ser maior. E aí eu achei esse lencinho de vestido aqui. Eu tô parada aqui e escuro um. Aí eu achei esse lencinho de vestido aqui da Rica. E eu gostei. Ele tem alguns detalhes legais e eu gostei bastante da embalagem. Gostei que ele é um pouco menor também. Eu gosto quando são menorzinhos assim pra levar na bolsa. Comprei pra testar. São esses os produtinhos, por enquanto. E o vestido. Até agora foi isso. Peguei aqui na P. Aí eu vou mostrar com mais calma. Todas as comprinhas pra vocês. Primeiro, teve esse vestido aqui. Na Zara. Eu amei ele, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois como ele vai ficar no corpo. Porque eu tô pretendendo gravar um vídeo de se arrume comigo, talvez. E aí eu mostro pra vocês como que ele vai ficar no corpo, tá? Que realmente ele é lindo. Aí eu fiz as comprinhas que eu já tinha mostrado. Mas aí eu vou mostrar com mais calma. E vamos pra comprinhas de farmácia e comprinhas de beleza geral. Eu comprei, então, gente. Esse papel aqui. Esse Elite. Tem vários pacotinhos. Eu achei o preço bem legal. E eu gostei também porque ele é menorzinho. Tá vendo? Ele é um papel pequenininho. Pra colocar nas bolsas. Eu gosto de deixar sempre em todas as bolsas. Eu deixo um separado. Comprei também o shampoo a seco, que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu vou experimentar ele. Vou sentir o cheiro e falo pra vocês o que eu achei. Comprei essa piranha de cabelo também. Cote de lencinho umedecido, que eu queria muito, muito mesmo. Eu tava precisando. Eu já comprei logo dois. Queria tamanhos menores pra carregar na bolsa. Esse daqui, ele é tão mais fininho, que talvez dê pra ele colocar... Dá pra colocar até na minha bolsa P. Eu vou testar depois. Comprei também esse aqui, ó. Foi R$21,79. Mas vale muito a pena isso daqui. Ele é um spray bucal. Eu adoro. Sabe quando você... Às vezes tá em algum lugar que não dá pra escovar o dente ou qualquer coisa do tipo. Ele previne mal hálito. É maravilhoso. E comprei essa esponjinha da Oceane. Eu comprei essa aqui porque eu queria testar. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Tirei ela, ó. O formato é esse aqui pra vocês. Ela tem essa parte mais reta. Tá vendo? Ela é preta. E parece ser bem macia. E aí depois eu vou testar em outra forma. Foram essas as comprinhas. Então. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de ir pra Arthur. Eu tô criando uma rotina semanal mesmo, gente. Então, tipo assim, segunda-feira fazer tal coisa, terça tal coisa. E quarta é dia de ir pra Arthur. São sete horas. E aí eu vou fazer minha rotina matinal. Eu ia pra academia. Mas eu vou à noite. Porque hoje tem reunião aqui do condomínio. É uma reunião bem, bem importante. Então eu vou ter que participar. Então eu não vou ficar lá em Arthur até à noite. Assim. Vou voltar um pouco mais cedo. Tô com um pouquinho de pressa. Porque o Lu quer sair nove e meia hoje. Geralmente eu vou sair um pouquinho mais tarde. Às vezes o Lu vai primeiro e depois eu vou. Então eu já vou fazer a rotina da manhã bem rapidinho. Vou preencher logo meu diário. Já vou tomar um banho e me arrumar. Aí eu não vou pra academia hoje cedo. Talvez eu vá depois da reunião no condomínio. Mas não tenho certeza. Talvez eu faça uma caminhada. Eu sigo na leitura desse livro aqui. Minha meta, na verdade, dessa semana. Vai ser tentar terminar ele. Às vezes eu tô soltando de novo, gente. O sotaque da minha mãe. Que eu acho que eu tô convivendo muito. Na verdade, vocês sempre perguntaram isso, né? Porque antes eu tinha bastante sotaque. Mas é porque minha mãe é alagoana. Então ela puxa menos o R. Ela fala, tipo, verdade. Essas coisas assim. E como eu morava com ela, eu percebia que eu tinha muito mais. Aí depois que eu passei a morar com o Lu. Eu já tô puxando o R. Falando, tipo, verdade. Assim, sabe? Mas enfim. Tô gostando bastante desse livro aqui. Mas eu tô bem devagar na leitura dessa vez. Mas essa semana a minha meta vai ser tentar terminar ele, tá? Porque eu tô chegando na minha meta literária desse ano. Que eram 12 livros. Assim que eu terminar ele vão ser 11. E aí eu quero logo pegar o próximo pra ter lido 12 livros. E dar o check na meta literária desse ano. Esse daqui, gente, tá falando sobre a Ria Sims. Alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar o nome dela direito. Que é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Os livros de Bridgerton, eles têm a ordem cronológica aqui. Dos personagens, tá vendo? Eu já li do Anthony, do Benedict. Aí depois... Quer dizer, a ordem na verdade foi primeiro o da Daphne. Depois do Anthony, do Benedict, do Colin. Aí eu li o da Eloise. Li o da Francesca. Aí agora pulou pra Ria Sims. Acho que é assim que se pronuncia. E o último vai ser o do Gregory. Eu tô bem animada pra o Gregory. Porque eu acho que eu vou gostar mais. Eu tenho uma tendência a gostar mais dos livros pares. Esse aqui é o sétimo, né? Mas eu estou avançando. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, ó. Eu ainda tô na página 141. Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas. 429 páginas. Mas o objetivo é terminar ele já essa semana. Eu sigo usando essa necessaire aqui como minha necessaire de maquiagem. Uma das minhas maiores dúvidas tá sendo no projeto do AP. Se eu vou fazer uma penteadeira ali no closet. Ou se eu vou manter fazendo minha maquiagem aqui no banheiro com necessaire. Pra ser sincera, eu acho isso aqui muito mais prático. Eu acho a rotina de ter uma penteadeira super... É gostosa, sabe? Você se arruma assim, sentada e tudo mais. Mas eu acho muito mais prático no banheiro. Eu acho mais rápido também. E não sei. Eu acho que... Não sei. Eu me acostumei. Acho que já faz uns bons meses que eu passo minha maquiagem sempre no banheiro. Mas eu tô pensando em pedir no projeto pra fazer, assim, uma penteadeira. E deixar umas gavetas pra caso um dia eu queira eu usar. Mas pra ser sincera com vocês, eu acho que eu gosto mais, sabe? De me maquiar no banheiro. A luz é muito boa. O espelho é enorme. E eu acho mais rápido, sabe? Tipo, eu tô ali, eu tô com água aqui. É muito mais prático. Vou lavar aqui agora. Tirei de manhã as minhas... Os meus moldes, né? Esses daqui são os que eu uso pra fazer o clareamento. É o que é o clareamento caseiro, né? Eu já lavei ele um pouquinho de manhã com a escova, quando eu tiro. Mas agora eu vou bater uma água pra deixar ele secando. Ele vem nessa caixinha aqui. Aí eu vou deixar ele secando um pouquinho pra usar à noite. Ó. E essa daqui é a ampolinha. Tá vendo? O que você usa, você vai colocando em todos. Tentei fazer todos os dias, mas eu não tô conseguindo. Continuo não conseguindo. Então eu tô mantendo dia sim, dia não. Porque eu tenho muita sensibilidade, assim. É absurdo. Vou testar esse shampoo seco hoje. Vamos ver se eu gosto. Resenhando a esponja pra vocês. Amei. Achei muito, muito boa mesmo. Ela é bem fofinha, bem macia. Super fácil de aplicar. Achei ela tão fofa quanto a outra, né? Que é da Marisade. E ela é mais barata, além de ser preta. Achei bonita. E sobre o shampoo seco, eu estou apaixonada. Eu achei muito, muito bom mesmo. Ele deixou minha raiz bem solta, porque tava bem oleosa. Eu vou lavar o cabelo amanhã. Então eu não vou lavar ele hoje, porque eu vou lavar amanhã no salão. Achei fantástico. Ele é carinho, mas eu achei ele bem melhor que os outros. O cheiro dele é sensacional. Um cheirinho muito gostoso, muito suave. O cabelo ficou bem soltinho, considerando que tava super oleoso, né? Então, muito aprovado. Amei. Se tivesse uma miniatura dele, eu com certeza ia manter uma bolsa. Arrumando aqui a bolsa pra passar o dia fora. Coloquei lencinho. Coloquei esse lenço de papel também, desse pacote aqui. Ontem eu comprei esse vestido lá na Zara. Eu tô pensando em talvez gravar um vídeo de se arrumar comigo pra vocês, mas não tenho certeza. Ele não foi R$339, ele foi R$279, tava mais barato. E eu fiquei feliz porque eu ia pagar esse valor aqui, porque eu amei o vestido. Eu tô completamente apaixonada. E aí chegou na hora do caixa, ficou esse valor. Só que assim, ele é bem justinho no corpo, tá gente? Aí eu peguei o M, tá? Acima do M só tem mais um tamanho. E eu geralmente uso o P. E aí eu peguei o M nele. Ele é lindo. Ele tem essa textura assim. Ele é tomara que caia. Ficou bem perfeito no corpo. Eu vou usar no aniversário de uma amiga minha. Aí eu já vou deixar até guardado. Mas eu amei esse vestido. Deixa eu mostrar o look pra vocês. Tá bem quente, então eu mantive a ideia de colocar blusinha e uma saia curtinha mesmo. Aí nos pés eu coloquei o meu Adidas Samba. Aí aqui eu joguei esse casaco. Que é... Na verdade não é um casaco, gente. Ele é tipo uma camisa assim, com tecido um pouquinho mais quente. É da Zara também. E aí eu gosto porque ele vai me ajudar. Porque minha mãe falou que lá em Arthur tá bem, bem... Quer dizer, não tá bem. Mas deu uma esfriadinha. Então eu tô levando. E a minha bolsa. Essa aqui mesmo. A Speed, que eu gosto bastante. Hoje eu queria usar uma bolsa um pouquinho maior. Esse é o look de hoje. Gente, tudo bem? Tô aqui trabalhando, a minha filha passeando, é claro. Oi, Lu. Tudo bem? Não, não. A gente chega e tem bolinho aqui. Olha que beleza. Cheguei na hora. Não vou filmar ninguém pra eu não apanhar. Lembro. Cheguei agora no condomínio dos pais do Lu. Aí a gente vai... Toda vez que você aparece na cama, tem que subir. Ah, tá. Você queria falar pra eu subir. A luz. Ah, sabe o que eu descobri? Olha quem mora ali. Tá, segura aí. Olha quem mora ali naquela casa. Quem? Ah, o dono do toque. Tá estranho, né? Porque tá sol, mas tá... Tá sol e nublado. Tá frio, tá calor e tá ventando. O tempo tá de TPM, né? Ele tá meio, tipo... Deixa eu mostrar pra elas. Tá. Não vai tentar não mostrar o nome do condomínio que você mora, né? Eu moro? Eu sei agora. Ainda buga meu cérebro, essas coisas depois de um ano, tu acredita? Eu acredito. Comemos da minha sogra, da dona Zenira. Ai, que beleza. Acho que não foi minha avó que foi, não. Quem foi? Foi minha mãe mesmo. Ela é. Uma das minhas gostas preferidas que a sua mãe já fez. Torta, bolo de cenoura. Aquele docinho que ela faz com a mochila. Ah, sim, que você ama. Ah, é tão bom. Né, sogra? Ah, isso é o dono do toque, mora ali, ué? É. Mas tudo pertinho. Chego na casa da mamãe. Por que que eu não tô aparecendo? Por que eu não? Ah, agora eu apareci. Nossa, tá bom. Você para, não pode. Chegamos. Hello. Oi, é. Oi, é. Hello. Fecha aí. Fecha. Nossa, já tem um vasco de vasco de vasco de vasco de vasco. Segura aqui. Nossa, não é um indicador, quem é? Eu não sei que eles estavam com calor. Sorvetinho. Eu peguei de maracujá, meio trufado e... Como é o nome? Choco menta. E você? Eu peguei de pistache, floresta negra e creme. Saindo agora pra comer qualquer coisa com a mamãe. Hoje eu tô só comendo, né, gente? Olha que linda. A gente queimou a nossa cafeteira. Eu não cheguei a contar pra vocês, eu acho, mas a gente queimou. Porque tinha uma tomada aqui que a gente não sabia que ela era 220. E aí ela queimou. E aí a gente tem que comprar outra logo, logo. Mas a gente tá em dúvida se a gente compra uma de cápsula ou se a gente compra outra normal. Aí eu vou fazer esse café mesmo aqui. Esse ultra coffee aqui. Pra tomar. Espero que dê certo. Ontem a gente foi pra tour. Passou o dia lá. Foi super gostoso. Eu tô incluindo na minha rotina semanal. Eu quero ir pra tour toda semana. Porque é gostoso. Tem assim que eu voltei. Teve reunião de condomínio. A primeira que eu participei. E assim, gente. Não foi uma reuniãozinha, não. Foi assim. Teve um rolo muito grande. Eu acabei de chegar, né? Então foi um rolo que envolveu mais passado. Mas assim. Foi muita coisa. Muita coisa. A gente ficou quase três horas nessa reunião. E aí eu voltei pra feijar. Quase dez horas da noite. E eu estava com muita, muita ânsia de bómito. E muita dor de barriga. E enxaqueca. Misturou tudo. E nada vai fazer. É, vai fazer muito barulho. Mas eu tava... É... Mas eu tava... Eu não posso ficar estressada. É um fato aí sobre mim. E aí eu fiquei tão estressada na reunião. Porque, sério mesmo. Foi um rolo muito pesado. Muito pesado. Assim, muita coisa. De medo e tudo mais. Então eu fiquei muito tensa. E aí eu cheguei. Eu tava com enxaqueca. Dor de barriga. Ânsia. É... Muito ruim mesmo. E aí eu adiantei dormir um pouquinho mais. Dura. E eu vou... Ó. Essa chaleira aqui é bem legal, gente. A gente ganhou ela, inclusive, da Manilu. E eu gosto bastante dela. Ela é da Filco. E eu tô adorando ter chaleira, assim, ao invés de ficar esquentando a água no fogão. Olha, o modo de preparo tá falando assim. É... Não tem modo de preparo. Então eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. E eu vou pôr isso aqui em cima. Acho que tá bom. Vou misturar com o mixer. É, tem um cheiro de caputinho, assim. Um cheiro de café de máquina, sabe? É... Nossa, gente. Eu acho que isso aqui não vai ficar bom, não. Deixa eu ver. É, cara, ficou horrível. Eu tenho aula de pilates. É 9h15 que ela começa. Talvez eu faça um pouco mais tarde. Porque, na verdade, primeiro é aula de alongamento. E depois, em seguida, é pilates. Às vezes eu vou de ir só pra aula de pilates. Ainda mais porque passei mal ontem. Fiquei meio ruim. Então eu vou fazer só uma aula mesmo. E depois, em seguida, eu tenho que ir pro salão. Eu vou lavar o cabelo. E aí eu vou almoçar fora. Eu tô deixando quinta-feira, gente, pra ser meu dia de almoçar fora. A gente também tá sem nada, né? Dando sobre o Jack pra vocês. Eu tô super feliz. O Jack não fez xixi mais nenhum fora do lugar. E olha que ontem a gente passou o dia fora. E geralmente, quando a gente ficava fora, era quando ele fazia. Infelizmente, dessa vez, ele não fez. Desde que a gente voltou, essa semana toda, ele não fez xixi nem uma vez fora. Realmente era questão de castração mesmo. Mas a gente tem que dar um banho nele. Que ainda assim, ele tá bem sujinho. Mas eu vou esperar, pelo menos, cair os pontos. Gente, eu vou dar uma geralzinha no APEI. Vou colocar minha roupa de academia. Aí eu vou pro pilates. Eu vou lá fazer o cabelo. Antes disso, eu vou só fazer algumas coisinhas de trabalho. Que era pra eu ter feito, que eu não fiz ainda. Tem umas publicidades pra soltar hoje também. Então, eu preciso me organizar. Tá chegando agora. Eu tô bem mais arrumada. Vou prender o cabelo. A coisa que eu fiz foi comprar piranha, assim, pra fazer esses penteados. Por quê? Eu acho que não sei se por que meu cabelo é fino. Quando eu faço esses penteados com elástico, depois o meu cabelo estraga tudo. Na hora que eu vou tirar, sai um monte de cabelo. E a piranha não tem esse problema. O Blue me mandou mensagem falando pra eu me arrumar pra gente ir pro cinema. Eu vou passar agora essa Wox Stick aqui. E vou fazer um penteadinho. Porque eu queria alguma coisa um pouco diferente. Eu vou usar o cabelo solto a semana toda. Então, é isso. Eu vou botar a câmera pra carregar um pouquinho. Que eu quero filmar um pouco pra fora pra vocês também. E depois filmar o look. E agora, eu tô esperando o Blue. Assim que ele chegar, a gente vai te fazer foto desse relógio aqui. Que hoje é aniversário da Saint-Germain. E eu escolhi o meu relógio preferido pra fazer foto. Na verdade, eu tenho dois que são favoritos. Esse e o Chelsea. É o Square, quer dizer. Mas, eu decidi pôr esse daqui. Porque a última foto que eu fiz pra eles, eu já usei o Square. Então, eu quis dar uma diferenciada. O mensagem, ele falou assim, quer ir pro cinema hoje? Aí eu falei, claro que eu quero. Aí nós vamos pro cinema já, já. E depois é só esperar ele chegar. E aí, ele vai tomar um banho, provavelmente, se arrumar. E a gente já vai. E eu acabei de começar o vídeo de diário de reforma. Eu tinha falado pra vocês, né, gente. Que eu tava muito indecisa entre fazer ou não. Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer. É a primeira vez que eu comprei um apartamento, né. Tipo, é uma coisa muito, assim, muito transformadora na vida. É uma coisa que é muito gostosa. E eu sei que vocês vão querer ver tudo. Porque, assim, lá na casa de aluguel, eu não fiz muita coisa por ser aluguel, né. E também porque depois, em janeiro, a gente já sabia que a gente ia mudar pra cá. Mas, aqui, eu vou fazer muita coisa, gente. Eu vou alterar a cozinha praticamente toda. Eu vou trocar azulejo. A gente vai trocar armário. Vai colocar... Vai fazer um closet. Vai colocar armário no banheiro. Eu vou montar um escritório. Já comprei o sofá. Ia ser entregue amanhã. Mas aí, eles acabaram de mandar mensagem falando que não ia conseguir entregar amanhã. Eu acredito que semana que vem eles já entreguem. E aí, eu vou estar filmando... O legal, também, é que eu não vou estar filmando aqui pra vocês. Eu já vou ter começado o vlog de reforma, né. E aí, eu já filmo pro próprio vídeo de reforma mesmo. Eu decidi que eu vou... O porteiro aqui do prédio, a gente tem dois, né. Eu gosto dos dois. Mas um deles, eu gosto muito porque ele já entendeu que eu amo entregas. Aí, ele... Ele, tipo, praticamente nunca eles avisam, sabe. Quando tem entrega chegando. Mas ele avisou e ele falou que ia colocar meu elevador de serviço pra mim. Aí, eu vou lá pegar agora. Olha só, eu tenho três entregas pra mostrar pra vocês. Essa daqui da Saint Germain, que eles mandaram um relógio novo. Essa da Dux. E essa daqui da Joy Spar. A da Joy Spar eu acho que eu não vou abrir aqui. Vou deixar pra um vídeo específico. Mas essa da Dux eu tava bem animada. Chegou aqui, então, gente. Um April 10 concentrado. Eu pedi esse daqui. Eu pedi de baunilha de novo. Ele é bem gostoso esse whey. E é um dos melhores pra você. Se você enjoou um pouco do gosto de whey. E quer colocar em bebidas, em receitas, que ele não vai ter tanto gosto, sabe. Outra coisa que eu pedi foi a creatina. Porque eu tomo creatina todos os dias. O Lu tá tomando também, então ela tá acabando super rápido. Que é um suplemento incrível, maravilhoso pra manter. Sério, se vocês passam por nutricionista, dá uma perguntada se vocês podem tomar. E pedi o meu Energy Kick. Eu tinha pedido ele só por... Eu tinha pedido ele só por... Como que fala? Pra sachês, né. Eu tinha pegado uns sachezinhos pra ver se eu gostava. Amei. E aí agora eu peguei o pote grande. Ele tem... Eu peguei o de maçã verde. Eu queria experimentar outro sabor. Porque eu bebi o de melancia durante bastante tempo. E eu gosto tanto de maçã verde. Então eu acho que eu vou gostar do gosto. Ele tem um quilo esse daqui. E aí você... Eu acredito que ele venha scoop também. Se ele é de scoop também. Esse daqui, gente, ele é bem legal. Ele é um energético. Que ele não é tão... Ele não tem cafeína. Então, ele é um energético que te deixa com energia pra treinar e tudo mais, né. Pra fazer um treino. Mas ele não vai te dar aquela sensação de taquicardia. Ele vai te... Deixei um pouquinho mais alto. Ele não vai te dar aquela sensação de que você tá ansiosa. Eu tenho... Eu sou bem empilhada, né. Eu sou bem animada, assim. Então, eu não posso tomar essas coisas com cafeína. Porque senão eu não durmo à noite. E eu fico totalmente louca. Agora, esse daqui é bem legal. Ele... É... E aí, ó. Ele vem com um scoop. Um scoop grandão. Porque você realmente toma bastante dele, ó. Você vai tomar um scoop inteiro com água. E aí ele dá energia. Ele dá uma sensação de você, sabe? Tá mais animado pro treino, assim. O que eu gosto bastante. Eu sempre tomo ele pra ir... É... Eu sempre tô tomando ele. E o Lu tá tomando muito, tipo assim. É... Muito eu quero dizer. Ele tá tomando todos os dias. Mesmo quando ele não vai treinar, às vezes. Porque ele diz que o dia dele é outro quando ele toma isso daqui. Que ele fica mais elétrico. Mais animado. É claro, né, gente. Tem que tomar cuidado. Tomar tudo bonitinho. Com prescrição. Certinho. Mas eu amei. Inclusive foi a minha nutricionista que recomendou. Porque eu falei pra ela, né. Eu tomei já o energético com cafeína. Me deu uma crise de ansiedade. Eu não dormi à noite. E eu fiquei péssima. Parecia que o meu coração ia sair pela boca. Porque eu acho que tem pessoas e pessoas. Mas quando eu faço exercício, eu fico muito acelerada. E aí se eu tomo... Esse daqui não. Se eu tomo um pré-treino e faço exercício, eu fico muito assim. Muito acelerada. Aí eu não consigo dormir. Esse daqui não. Eu sinto que o efeito dele é um pouquinho mais tranquilo. Mas ainda assim ele dá muita energia. O Lu tá tomando, tipo, pro dia a dia. E ele diz que melhora muito o dia dele. E foi isso então. Creatina, Whey e o meu Energy Kick. Eu vou deixar aí pra vocês o cupom. Que eu tenho. E aí vocês conseguem aproveitar lá na Dux. E agora... Ah, aí o relógio que chegou da Saint-Germain. Eu não consigo... Eles fizeram três anos de aniversário. E aí o legal, gente, é que eles mandaram um monte de... Tá vendo? Aí eu amei ele lá na casa da minha mãe. E eu sujei a casa inteira da minha mãe. Isso aqui. Eles mandaram esse modelo aqui de relógio. Que é... Se eu não me engano, esse daqui é o Chelsea. Rosé. Que é lindo, olha. Tá vendo? Ele é o Rosé. Aí agora a gente tá aqui esperando o Lu. Eu tenho que fazer uma foto. Eu vou ter que chegar logo. Porque se ele não chegar eu vou atrasar a entrega da foto. Mas eu não sei como eu vou fazer essa foto. Porque eu queria fazer externa, sabe? Aí eu preciso dele pra fazer. Estamos no shopping. A gente desistiu de... Não tô falando, por favor. A gente não desistiu de assistir filme porque só tem filme de currículo. E aí eu tô fazendo. É, tudo bem ruim. Aí a gente não... E nem tem muita opção também. É. Aí estamos passando na Azara agora. E é uma roupinha de uma coisa. Eu tô no propósito da Azara. Deixa eu mostrar pra vocês o louquinho. Coloquei uma base preta e esse casaco por cima. Gente, eu nunca quis imaginar... Tá muito estourada a luz, né? Mas eu nunca quis imaginar que na mesma semana que eu tava de vestidinho e rasteira. Eu ia dar uma roupa dessa. Mas tá muito frio. Meus pés eu coloquei em uma bota. Bolsa dessa Lohan. Aí eu peguei quatro peças pra provar. Peguei essa calça preta aqui. Esse vestidinho que eu tô namorando ele faz um tempo. Esse... Ai, meu Deus. Esse macacão. Na verdade é uma jardineira. E uma blusinha ali atrás. Que é tipo um cardigalzinho. Mas não compensa, né? Pegar a roupa de frio agora. Depois eu vou experimentar. Peguei desse aqui. Achei que ficou bonito. Achei que ele foi até o meu pulso. Eu gosto quando a peça vai... Vem até o pulso assim. E... Não sei. Achei bonitinho. Ele não tá caro. Acho que ele tá R$99. E é um tecido grosso assim. Pesado, sabe? Mas eu não sei. Senão é um desperdício de dinheiro. Comprar uma peça dessa agora nesse clima. Que vai fazer, né? Não sei. Boa calça. Eu gostei e não gostei da calça ao mesmo tempo. Eu gostei porque ela vestiu bem pra mim. Mas ainda assim não sei se era pra ficar mais justa. Ou é a pegada dela mais assim mesmo. Achei um pouco curta também. Não tenho certeza. Mas não achei que ficou tão ideal na altura dos pés. Mas também eu tô com um salto enorme, né? Estou completamente apaixonada nesse vestido. Ele ficou muito fofo. Olha, ele é bem aqui e assim. E aí, eu acho que já aparece. Mas ele é lindo. Ele é super confortável. A manguinha aqui. É bem gostosa. Eu achei ele uma graça. Até como é a calça e bota assim. Ficou legal. O tecido dele é de linho. E tem várias cores, gente. Agora eu tô indecisa. Então esse é o preto. Mas eu amei essa cor. Essa peça aqui fica horrível pra mim. Porque ela é a mais cara. Olha, ela é R$339. Eu achei linda. Eu vou provar. Mas eu tô torcendo pra levar só o vestido. Nossas preces deram certo. O vestido não serviu. Ele não tá querendo fechar aqui. Eu não sei que tamanho que eu peguei. Vou confirmar. Mas eu tenho que ter feito um tamanho maior, com certeza. Mas aqui, as pernas ficou meio justinha. Olá, sexta-feira. Eu não filmei muito de banho pra vocês. Porque a câmera estava totalmente sem bateria. Então, tô filmando agora. Hoje, eu já fui no cartório. Descobri que o cartório é, tipo, há 3, 4 minutos aqui do meu AP. Fui fazer o cabelo também. Coloquei o vestido que eu comprei ontem. E estamos indo pra Arthur. A gente tem uma festa do tio Lulu. Na verdade, é tipo um jantar de aniversário pro tio Lulu. Hoje, amanhã tem o aniversário da Lê. Da minha amiga. Domingo não tem nada. Mas a gente vai dormir lá esses dois dias. Tô levando, então... Eu tô levando, gente. Juro pra vocês. Eu tô levando tanto uma possibilidade de look pra que faça frio. Quanto uma pra calor. Porque ontem fez frio. Hoje tá calor. Mas tá frio ao mesmo tempo. Então, é isso. Ah, que legal. Obrigada, viu? Fica bem em frente mesmo. Bom, gente. Vou colocar o vestidinho que eu vou usar amanhã. Vou pegar um pijama também. Eu adoro o que eu falei. Eu tava até comentando isso esses dias. Que uma das partes que eu mais gostei de ter mudado aqui pra Campinas é que eu tenho que arrumar a mala toda a semana. Sim, tipo... Antigamente eu usava a mala uma vez na vida. Agora eu vou usar a mala todo final de semana. Eu acho que nem vai cabelo na mala P. Eu acho que eu vou ter que levar a M. Não, baby. É porque eu tô colocando casaco. Tô colocando bota. Entendeu? É solta. Não vai ficar. Oi? É só levar solta. Não vai ficar. Mas eu prefiro levar a mala do que um monte de bolsa. Porque eu acho que dá muito trabalho pra ficar carregando. Você não vai falar que quem vai carregar é você? Não, eu tenho que dizer. Vida, vem ver como que o Bob tá aqui. Sério, vem ver. Nossa, 10 para 5 já. Não, vem aqui ver como ele tá na frente da câmera. Ô, filho de vidraceiro. Como é que eu gravo? Fala pra mim. Hein, Bob? Amor, que look que eu uso no domingo? Ele tava dormindo. Foi eu ligar a câmera e ele deitou na frente. Ele é o rei do canal, então... Ele tá vendo o ar da graça. Peguei o look do primeiro dia. Já tô pegando o look do segundo. Já peguei. Montando, então, a mala. Montando, então, a mala. Aqui já ficou o necessaire. Outro necessaire de look. Aqui ficou... Toalha necessaire de maquiagem. Tudo bonitinho. Eu vou ficar lá quase três dias, né? Então, eu pego a mala maior. Era pra eu ter pegado a menorzinha, mas como a gente vai de carro e eu vou ter que montar... Tive que montar ela muito rápido, eu não tenho tempo de ficar encaixando, sabe? Preciso de algo que seja prático, mas cabia muito mais coisa aqui. Gente, não consigo fechar isso aqui com uma mão só. Pronto. 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 Aí você aprendeu, né? Agora eu me digo, não, vou levar no psicólogo, vai estar lá. É... Não, não. Só... Eu vou levar no nervo, vai estar lá, né? É só isso aqui, né? É. Tonto, sério. Fala, então, tem um burro aí. Ou quer um remédio, né? Aí, óbvio, ele... Cheguei aqui na casa da minha mãe. A Bela vai me ajudar a despontar a mala. Eu já vou guardar as coisas no armário, porque eu não tenho que ficar arrumando depois. Tirar minha maquiagem. Vou ler um pouquinho e dormir. Né, Bela? Gente, ela é muito carinhosa. Eu nunca vi uma gatinha tão carinhosa assim. Né? Você é uma meninzinha. Agora eu vou arrumar tudo antes de dormir. Boa noite. E aí, hoje eu não consegui filmar pra vocês, porque eu tava resolvendo sobre isso. Aí, ontem, teve aniversário do tio do Lu. É o tio dele, que chama Rodrigo. É... Eu tenho bastante proximidade, ainda bem, com a família do Lu. É... Com a mãe, com o pai, com a vózinha. A dona Zanira, que eu gosto muito dela. E também dos tios, as crianças. Eu fico super feliz com isso. Eu acho muito importante ter proximidade, sabe? Com pessoas, assim. Eu acho muito importante ter proximidade, sabe? Ter momentos, assim, pra viver com outras pessoas. E eu acho que foi muito legal, muito importante, muito gostoso. Aí a gente foi lá. A gente celebrou esse aniversário dele. Ele fez 45 anos. E aí, hoje, eu cheguei aqui, na casa dos meus pais, um pouquinho mais tarde. E aí, a gente foi... É... Hoje, pra Limeira. É pra Americana, na verdade. Eu e meu pai, a gente ficou lá resolvendo coisas o dia inteiro. Só eu e ele. Bem gostoso também, passar esse tempo com meu pai, assim. É... E aí, assim... É muito gostoso essas coisas, né? Pois... Aí eu voltei e eu tava descansando. Basicamente, só descansando. Porque hoje vai ter a festinha da Lê. Começa às 7 da noite. Duas baterias dessa câmera. Mas no meio da mudança, eu não sei o que aconteceu. Que eu não tô achando a outra bateria. E isso é tão triste, porque às vezes eu tô filmando pra vocês. Eu queria tá carregando a outra. Mas eu acabo tendo que usar uma só. Mas eu acho que logo, logo eu vou encontrar ela. E... Vou fazer minha maquiagem. Vou pro aniversário da Lê. Hoje à tarde eu comprei também o presente dela. Eu comprei dois livros. A gente geralmente lê em conjunto. Essa coleção de Bridgerton a gente tá lendo juntas. Então... Eu queria comprar livros pra ela, né? De presente. Comprei dois livros de uma coleção. E aí já já estamos indo pra lá. O Louis viu me buscar. E aí nós vamos. Vou passar um primer aqui. Vou começar pela base. Vou usar essa base aqui. Eu tô aqui na Lê. O look. Vou mostrar pra vocês o vestido. O look. Fica. O look colocou um look com grandinho. Pra gente fazer casalzinho, né? Você não fala? Na verdade, ela me copiou. Perdão. Eu tô aqui na minha cara. Ah, mas eu tô ali. Que saco. Gente, olha só. Eu tô no aniversário dessa linda. Dessa conversa. Gente, olha que linda. Tá linda pelo aniversário. Agora ela tem minha idade. Finalmente a gente tá com a mesma idade. A gente fica três meses. Dois velhas. Mas eu sou mais velha. Você tem que ser escuro assim. Cancela esse tempo. Parabéns. Fica, gente. Dá bastante parabéns pra ler aqui. Tá bom? Tá linda, linda. Tô vendo, tadinha. E essa linda aqui também. Ela já tem minha idade. Então ela já tá. Mais entendeu? A gente tá reclamando. Tô vendo. Tá todo mundo assim. Por quê? Depois você vai ser meu no YouTube, tá? Tá mais no aniversário. Tá mais tipo assim. Pra todo mundo ver. É isso, gente. É isso. Aparecer pra 100 mil pessoas. Beijo. Tchau aqui pra vocês. Nesse vídeo que praticamente virou um filme. Espero que vocês tenham gostado. Até então sexta-feira. E aí a partir da semana que vem, segunda e quinta. Beijo. Tchau.